Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim trazer, na verdade, eu vim trazer uma pergunta pra vocês, pra minha audiência. Eu percebi que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre mini-sites, tá? E eu gostaria de saber qual é o interesse de você sobre trabalhar com mini-site. Existe a minha audiência aí que gostaria de saber sobre mini-site. Eu coloquei alguns vídeos aí sobre mini-site, teve bastante curtida, mas muitas pessoas ainda me procuram bastante sobre construção de mini-sites e não blog, na verdade. Eu já comentei a minha opinião sobre blog, tem aqui também no meu canal também. Vou deixar até na descrição pra explicar pra vocês um pouco mais sobre a diferença também sobre mini-site e as vantagens do mini-site. O porquê você ter que iniciar com mini-site e não com blog, né? Então, assim, algumas coisas, as vantagens do mini-site também que eu gostaria de compartilhar. E, é claro, estratégias e técnicas de aplicação de mini-sites, tá? Porque eu percebi que muitas pessoas estão me procurando sobre isso. Então, eu quis aqui fazer esse vídeo aí pra poder perguntar pra vocês se vocês gostariam de saber sobre algum assunto sobre esse assunto de mini-sites, tá? Outra coisa também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque, não sei se você sabe, eu tô com um... Eu vou presentear, na verdade, né? Não uma consultoria, não um sorteio, na verdade. Eu vou presentear três pessoas que vão ser presenteadas com uma hora de consultoria. Eu mesmo vou dar pra pessoa de uma hora, tá? Sobre tráfego orgânico. E, para eu começar a dar esses presentes, eu vou esperar completar 30 mil inscritos no meu canal. Então, ou seja, quando completar 30 mil inscritos no meu canal, eu vou fazer... Vou abrir uma live surpresa, né? Pra começar a sortear... Sortear não, na verdade. Eu não gosto de falar dessa parte de sortear, tá? Mas eu gosto de falar que eu vou dar um presente pra vocês. Então, eu vou dar de presente pra cada um de vocês. Cada um não, né? Três, na verdade, né? Vou escolher três pessoas pra dar de presente uma hora de consultoria sobre tráfego orgânico. Então, para que aconteça o mais rápido possível isso, eu preciso chegar até os 30 mil inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora pra você receber essa novidade aí, né? Sobre tráfego orgânico e assim posso acontecer o mais rápido possível, tá ok? Então, já se inscreva no canal e também, se você gostou desse vídeo aqui sobre mini site, deixa seu like. Eu vejo que tem muita gente assistindo meus vídeos, os meus vídeos e tem poucos likes, tá? E pra você saber também, pra as pessoas ficarem sabendo, né? E ter mais inscritos no canal e assim chegar o mais rápido possível os 30 mil, você precisa dar o seu like, tá? Porque o like, ele ajuda o YouTube a divulgar ainda mais o meu canal e assim mais pessoas irão dar like. Ou, mais pessoas irão se inscrever, tá? Então, se você vai se ajudar, na verdade, a possivelmente você ganhar o seu presente também, que é da minha consultoria de uma hora grátis sobre tráfego orgânico, tá? Então, eu vou ficar por aqui, espero que vocês possam deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixa o seu comentário aqui embaixo, aqui sobre o que você gostaria e também sobre o mini site, tá? Sobre o que você gostaria de saber sobre mini sites. Então, eu vou ficar por aqui, espero que eu tenha ajudado você, espero que vocês gostem também desse presente aí, se você é a primeira vez que está assistindo o meu vídeo no meu canal. Então, eu fico por aqui, forte abraço. E agora é final de semana aí, domingão. Então, eu vou ficar por aqui e aproveitar pra descansar um pouquinho e também tô indo agora pra um café da manhã com uns amigos meus aí, que faz um tempo que eu não reúno com eles. Então, eu fico por aqui, forte abraço, fico Deus, tchau, tchau.